Oi gente, tudo bem? Olha só a receita de hoje. Hoje vou te ensinar a fazer esse pãozinho de leite maravilhoso, extremamente fofinho e gostoso. Super fácil de fazer. Se você gostar da receita, deixa o like, curte, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Bora preparar essa receita maravilhosa? Simbora! Então gente, hoje vamos preparar um pão fofinho, extremamente gostoso. No liquidificador eu vou acrescentar 300 ml de leite morno, tem que ser bem morninho, tá gente? Não pode ser quente, nem frio, morno. 100 ml de óleo, 4 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa rasa de sal, 4 ovos e um pacotinho de fermento biológico seco, que são 10 gramas. Coloquei tudo aqui no liquidificador, vou bater por uns dois minutinhos. Então gente, terminei de bater no liquidificador, ó, vamos usar 1 kg de farinha de trigo, mas eu não coloquei toda a farinha aqui, tá gente? Deixei um pouquinho aqui no pacotinho para a gente ir polvilhando até ela chegar no ponto. Então, 1 kg de farinha de trigo, a nossa misturinha tá aqui, que a gente bateu no liquidificador. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de leite em pó, vou acrescentar aqui na farinha de trigo, ó. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de manteiga, mas não vou acrescentar agora, tá? Então vamos reservar essa manteiga. Vou misturar aqui o leite com a farinha e já vou acrescentar. A gente vai misturar. Quando não conseguir mais misturar, eu vou colocar na bancada para a gente começar a sovar essa massa. Então, é bom deixar um pouquinho de farinha reservada, porque dependendo da farinha, pode ser que a receita peça um pouquinho mais de farinha ou não, tá? Terminei, gente, de acrescentar todo o líquido aqui na massa. E agora eu vou polvilhar um pouquinho aqui, ó, da farinha que a gente deixou reservada, tá? Ó. E vou transferir a minha massa. Pronto, gente, agora eu vou começar a sovar aqui essa massa. E se ela for pedindo, eu vou acrescentando um pouquinho de farinha, tá? Mas primeiro eu vou tentar sovar ela aqui, ó, para ver se realmente vai pedir mais farinha aqui. Gente, vou sovar essa massa aqui, tá? Por uns 5 minutinhos. Se eu for acrescentar farinha aqui, eu mostro para vocês. É, gente, a massa tá pedindo aqui um pouquinho de farinha, então, vou acrescentar aqui, ó. Mais um pouquinho. E vou continuar sovando. Pronto, gente, ó. Sovei a massa. Não chegou a acrescentar todo um quilo de farinha. Ainda ficou um pouco de farinha aqui, tá? Agora eu vou acrescentar a manteiga que eu falei para vocês no início, tá? Uma colher de sopa bem cheia de manteiga. Eu vou acrescentar aqui, tá? Minha manteiga tá gelada. Vou acrescentar aqui e misturar nessa massa. Vai parecer que vai desandar a massa, mas no final dá certo, tá? Então, agora é só sovar por mais uns 5 minutinhos. Pronto, gente, ó. Terminei de sovar minha massa. Olha só como que tá a consistência dessa massa, tá? Ó. Agora, a gente vai deixar ela descansar. Então, vou polvilhar aqui um pouquinho de farinha. Vou colocar ela aqui no bol. E vou deixar essa massa descansar por uns 30 minutinhos aqui, tá? É só cobrir com pano de prato e deixar ela descansar. Então, gente, olha, já dobrou de tamanho aqui, tá? Olha a minha massa. Eu vou colocar um fiozinho de óleo aqui na bancada. Só para não grudar a massa, tá? Então, ó. Vou colocar a minha massa aqui. E vou dividir ela aqui. Vou tentar dividir, gente, em vários pedacinhos em tamanhos iguais, tá? Para que os punzinhos fiquem tudo do mesmo tamanho. Então, agora, eu vou cortar aqui, tá? Você pode medir mais ou menos três dedos e cortar. Com a outra parte, eu vou fazer a mesma coisa. Pronto. Agora, é só bolear, tá? Cada pedacinho, ó. Dessa forma aqui. Você pode fazer de outra forma também, se você quiser, tá? O meu, eu vou fazer nesse formato aqui. Aqui, eu já tenho uma assadeira. Passei um pouquinho de óleo com papel toalha. Bem pouquinho. E aí, vou colocar os meus pãezinhos aqui, assim, ó. Então, é só pegar, ó. Bolear. Bolear. E aí, colocando na forma aqui, assim, arrumadinho, ó. Eu vou fazer com todos, tá? Olha, gente, terminei de modelar. Deu três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis pães, tá? Agora, eu vou cobrir novamente com pano de prato e deixar dobrar de volume, tá? Olha, gente, os meus pães já dobraram de volume. Olha só como estão bem grandão. Aqui, eu tenho um ovo. Vou misturar aqui, ó. Bater ele aqui. E vou pincelar os meus pães, tá? Já coloquei meu forno pra pré-aquecer. Vou assar esses pães a 180 graus. Até ele ficar bem douradinho. Então, é só pincelar todos os pães. E já vamos levar pra assar. Pronto, gente. Finalizado aqui. Agora, eu vou levar pra assar. E já volto com o resultado final pra vocês. Olha, gente, o resultado dessa maravilha. Meu pão ficou 25 minutinhos no forno, gente, tá? O meu forno tem um lado que assa um pouquinho mais. Então, o pão do lado de cá ficou um pouquinho mais assado. O de cá, menos assado. Você dá uma olhadinha aí no seu forno também. Pra você dar uma viradinha na assadeira, tá bom? Olha só que maravilha. Esses pães ficaram maravilhosos. Assei em 180 graus. Por 25 minutinhos. Mas aí depende de forno pra forno, tá bom? No final, tirei do forno e pincelei um pouquinho de manteiga pra dar esse brilho maravilhoso e deixar o pão super fofinho. Agora, eu vou pegar um aqui e mostrar pra vocês o resultado final. Como ficou por dentro a massa desse pão. Então, gente, olha só. Olha como ficou por baixo. Gente, que pão maravilhoso. Que massa maravilhosa. Olha só pra esse pão. Olha. Olha, eu vou rasgar ele aqui pra vocês verem. A maravilha. Gente, olha que massa maravilhosa. Desse pão. Um pãozinho de leite delicioso. Olha só essa massa maravilhosa, gente. Que pão maravilhoso, hein, gente? Olha só. Ficou super fofinho. Extremamente fofinho. Vou pegar um aqui, ó. Passar uma manteiguinha. Tá? Tá? Olha só, gente. Que maravilha esse pão. Olha que pão extremamente fofinho. Que massa maravilhosa. Façam essa receitinha aí na casa de vocês. Ai, gente, que delícia. A manteiguinha. O pãozinho de leite delicioso. Extremamente fofinho. Essa receita merece o seu like, o seu compartilhamento. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Curte. Compartilha. Comenta o que você achou dessa receita. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.